Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, vamos para mais uma lista de exercícios aqui em operações com porcentagem, tá bom? Assista sempre o vídeo até o final e se você gostou aí, são exemplos simples, mas se gostou, marca um joinha aí, um curtir para o professor. Em São Paulo, colhem-se 1.268.000 sacas de café. Se 25% dessa produção destina-se ao consumo interno, qual a quantidade de sacas para este consumo? É muito fácil, é só a gente calcular e 25%, que é 1 quarto, vou pegar aquilo ali e dividir por 4, ficaria mais fácil ainda, mas vamos fazer assim, 1.268.000 sacas vezes 0,25 ou 1 quarto, 1.268.000 vezes 0,25 vai dar 317.000 sacas de café fica aí para o Brasil, beleza? É mais ou menos isso mesmo hoje. Vamos lá então. Um jornal recebia por dia 42.000 reais de anúncios. Os preços dos anúncios foram aumentados em 6%. Qual será a nova receita diária do jornal? É fácil. Você pega 42.000, tem duas maneiras. Se eu calcular aqui, vezes 0,06, eu vou calcular quanto foi o aumento. Se em vez de colocar 0 vírgula, eu colocar 1 vírgula, eu já mantenho os 42, dou o acréscimo aqui, 0,06, aí eu dou o acréscimo, 6%, é, está certinho, isso mesmo, dou o acréscimo e mantenho o 42, eu já vou ter a resposta direta. Então, vamos ver aqui, é de 42.000, 2, 3, vezes 1,06, vai ser 44.520. Então, a nova receita vai ter este valor aí, e lá ali na minha apostila eu pus um 0 a mais, já corrigi. Certo? Bem fácil, né? Pode ser ver. Só uma questão de interpretação mesmo do enunciado. Em quantos porcento aumentou a população de uma cidade que era de 67.200 habitantes e agora 92.400? Fácil, né? É só você pegar 67, que é o que era, vezes o percentual e dá agora quanto que foi. Não tem problema do daqui ser maior, é porque então foi mais 100%. Então, x vai ser 92.400. Você poderia fazer só a diferença também. Você faria 92.400 menos isso, colocaria o resultado ali. Aí já dava a... Aqui é 200, perdão. Percentual direto. Ok? Simplificar aqui. Então, 924 dividido por 672. 1,31. Aqui, vou pôr mais caras. 1,375. Sendo que este 1 representa o 67.200 que está ali dentro, então menos este 1 vai dar 0,375, que representa 37,5%. Então, este foi o aumento real que teve nesta cidade. Tá bom? Bem fácil, né? Então, lembrando, se eu tivesse feito 92.400 menos este, ia dar, vamos fazer aqui, 92.400 menos 67.200, teria dado aqui, dividido pelo 67.200, aí já dava lá, 0,3750 direto. Ok? Tanto faz quanto tanto fez, do jeito que você fizer vai dar certo. Um terreno foi vendido por 9.600, recebendo o intermediário 3% de comissão. Então, cule a comissão. Muito fácil este. 9.600 vezes 3%, 0,03. 9.600 vezes 0,03, que vai dar 288 reais. Tá vendo? São exercícios muito simples, que a gente aplica no dia a dia aí, tá? E tem gente que fica aí todo enrolado para calcular a porcentagem. Não precisa, tá bom? Tem muito mais exercícios aí. Tem uns 70 exercícios que eu vou fazer no total. Então, acompanhe todos os vídeos. Beleza? Vamos para o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí